Olá pessoal de casa, a gente está no ar hoje com mais um Fica Dica, que foi atrás de uma dica bem zen, especial aí para você de casa. Encontramos um profissional que atua como terapeuta holístico na área de regressão, renascimento, reiki, auriculoterapia e reflexologia manual, que é o que a gente vai estar contando daqui a pouquinho aí para você, conversando com o Vicente Xeram, que é lá de Guarapava, paranaense, e topou participado Fica Dica de hoje. Agora a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a reiki também, o reiki, que todo mundo fala muito do reiki, para relaxar, tem até estudos americanos que comprovam o poder da energização pelas mãos, que ajudam muito até curar em alguns casos. A reiki tem a ver com isso? O reiki tem. O reiki, todas as terapias, de forma geral, elas têm origem oriental, elas fazem parte da medicina tradicional chinesa. O reiki também faz parte, é uma técnica milenar no reiki. Então o reiki, que é a auriculoterapia, então várias técnicas que a gente vê hoje no dia a dia, são técnicas milenares. E ele tem sim o poder de cura, ele tem sim, ele bem trabalhado, ele bem conduzido, você consegue fazer uma harmonização na pessoa, você consegue trazer ela, centrar a pessoa, a pessoa está um pouco perdida, ela está nervosa, desesperada, enfim, cheia de problemas. O reiki vai trazer a calma, vai trazer a tranquilidade para esta pessoa e pode curar sim. Em São Paulo, não lembro agora, mas tem um hospital que os enfermeiros, todos eles são reikianos, passaram por cursos, que se passa por uma formação e eles aplicam o reiki nos pacientes e há uma recuperação incrível. Então ele serve para uma harmonização emocional, física, mental e também espiritual, porque nós somos um ser espiritual. E o reiki vai mais além ainda, ele pode também ser trabalhado em ambientes, em casa, empresa, enfim, ele trabalha ambientes também, é possível você harmonizar o ambiente e com a energia do reiki. Então ele é uma canalização de energia. E o reiki, assim, tem cursos específicos para fazer reiki? Por exemplo, você disse assim, harmonizar às vezes o ambiente, a casa, né? Existe um curso específico ou dá para chamar o próprio profissional para fazer isso na casa da pessoa? Como é que funciona? É, na realidade, quem consegue o reiki, você precisa passar por um processo de formação. Então ele tem vários níveis e cada nível ele vai te dar uma capacitação para trabalhar uma auto-aplicação e para aplicar em pessoas e assim sucessivamente. Então normalmente são três níveis, mais o mestrado. O mestrado normalmente é para quem vai dar cursos, ministrar cursos de reiki. Até o nível 3 você consegue trabalhar o ambiente. Então para você fazer esta harmonização, você precisa chamar o profissional reikiano ou terapeuta para que ele possa fazer esta harmonização no ambiente. Bem bacana também. Olha, as dicas de hoje estão ótimas, gente. Vamos aproveitar. E eu vou pedir mais agora a auriculoterapia. O que seria a auriculoterapia e para que serve? A auriculoterapia também faz parte, como já comentei anteriormente, da medicina tradicional chinesa. É uma terapia milenar. Os egípcios antigos já usavam, inclusive, a auriculoterapia naquela época, hoje estão muito mais modernas, mas naquela época usavam também como método anticoncepcional. Existe a possibilidade, mas hoje, como nós temos uma influência muito grande de muitos produtos que nós utilizamos, consumimos, então para este método fica um pouco perigoso. Mas a auriculoterapia, ela trabalha também para tratar a pessoa como um todo. A nível emocional, a nível físico também. Então, trabalhamos o reiki para depressão, para estresse, para ansiedade, para síndromes do pânico, problemas físicos, problemas renais, problemas estomacais, intestino, pulmão, enfim. Todos os desequilíbrios físicos e emocionais que a pessoa está sendo acometida, é possível ser trabalhado com a auriculoterapia. É uma terapia reflexa, vamos dizer, tecnicamente falando, é uma terapia reflexa, porque o nosso corpo, energeticamente, ele está representado na auriculoterapia, na íris, nas palmas da mão, solas dos pés, né? E a acupuntura utiliza os meridianos que passam pelo nosso corpo para serem trabalhados. Então, a energia dos nossos órgãos está refletida na auriculoterapia. Então, tem pontos específicos, mais de 200 pontos na orelha, que você pode trabalhar para tratar a pessoa como um todo, emocional e fisicamente. É, dá para ver que está tudo ligado, porque, às vezes, até hoje estava falando um dia, eu e o nosso querido editor e câmera, o Lennon Spinelli, que, às vezes, a gente está com uma espinha, alguma coisa, e a gente aperta e sente dor em outro lugar, né? Ou, às vezes, você, tipo, fisga o pé, mas sente dor aqui em cima, e assim por diante, né? Então, o corpo está todo interligado mesmo, dá para ver isso nos reflexos do dia a dia, né? Às vezes, acontece alguma coisa, tipo, numa parte do corpo, mas você sente dor em outra parte. Isso tem muito a ver também? Sim, é a parte reflexa, porque o nosso corpo é uma gama de ligações, uma teia nervosa, né? Então, está tudo refletido. E a auriculoterapia é isso. Então, está tudo interligado com os pontos, acionando energeticamente os órgãos, né? Dentro da auriculoterapia, nós temos um processo específico que chama-se teleangectasia, que existe a possibilidade de você fazer, de repente, algum diagnóstico, né? Se está muito expresso na aurícula, você pode, de repente, fazer algum diagnóstico encaminhando essa pessoa para um profissional na medicina, um profissional médico, né? Para que possa confirmar e, assim, ser tratado de uma forma diferente. Mas, dependendo da situação que está, existe a própria manifestação na aurícula. Olha só que legal! E agora eu vou para um assunto que eu acho que me interessa muito, e interessa a muita gente que está assistindo, que é a reflexologia manual, que também serve para emagrecimento. Olha só, eu acho que é quase um milagre, e eu quero saber tudo sobre isso agora, para deixar você de casa bem informado também. Vicente, como é que funciona, então, a reflexologia manual? Bom, como eu falei já, a reflexologia é uma técnica reflexa. Então, o nosso corpo está representado na aurícula, na íris, na palma das mãos e na sola dos pés. Especificamente, o que você está colocando aí, a reflexologia manual, ela também serve, tal como a auriculoterapia, para tratar a pessoa, o corpo dela, como um todo. Mas, o meu trabalho específico na reflexologia manual, ele é direcionado para o emagrecimento. Então, eu trabalho pontos na palma da mão e no dorso, né? Eu aciono, damos o faço, a ativação desses pontos com microesferas de ouro, e a pessoa vai embora com essas esferazinhas, e a gente começa a fazer esse trabalho, esse processo associado à auriculoterapia e, se a pessoa também quiser, uma drenagem linfática. Então, faz todo esse componente, né? Mas, principalmente, a reflexologia manual. É ela que vai atuar no processo do emagrecimento. Eu acho que eu vou querer testar esse método, depois eu vou dizer para vocês de casa aí se funcionou, né? Eu acho que... E, assim, como que os clientes saem satisfeitos? Porque diz que depois, tipo, tu faz um período e depois você não volta a engordar tudo aquilo que você perdeu. A reflexologia manual é um processo gradual, né? Ele começa fazendo uma reorganização interna, né? Trabalhando internamente, trabalhando a questão de medidas, e depois você passa a perder as medidas, consequentemente, também, peso. Então, por ser um processo gradual, um processo lento e gradual, sem nenhuma forma, nenhuma necessidade de dieta, né? Isso leva a vida normal, como você está fazendo. É claro que, quanto menos excessos você fizer, mais rápido você terá efeito, né? Mas não há necessidade de você fazer aquelas dietas loucas, que a gente ouve as pessoas falando, né? Mas é um processo que você vai perder peso, e, ao final disso, você chegar no peso ideal, tu é legal assim, você vai interromper o processo e não vai retomar peso. É claro que, se você começar a cometer exageros, o teu emocional não estiver bem centrado, você não estiver em equilíbrio, infelizmente, isso vai fazer com que se volte a ter peso. Mas não como acontece. Hoje, as pessoas, a gente ouve, usa remédio, faz aquela dieta e tal, emagrece, para, dois, três meses depois, volta tudo. Então, esse processo, a reflexologia manual, além de fazer a perda de peso, ela vai trazer a pessoa para o seu equilíbrio, ela vai trazer a pessoa para o seu centro. E isso vai fazer com que ela deixe de ter a ansiedade, né? E ela vai estar bem, vai estar equilibrada. Trabalha a ansiedade também. Ai, eu super preciso disso, porque eu sou muito ansiosa. E me diz uma coisa, também funciona ao contrário, tipo assim, porque tem gente que tem dificuldade para engordar. Também pode ser feito o efeito reverso? Daí, sim, da mesma forma. Você pode fazer o processo ao contrário. Em vez de você tonificar os pontos, que é um, tecnicamente falando, a tonificação dos pontos, você pode fazer essa sedação e pode trabalhar também no aurículo o efeito reverso. Às vezes, a pessoa pode ter o metabolismo muito acelerado através da auriculoterapia. Na reflexologia manual, você pode desacelerar esse metabolismo e, consequentemente, a pessoa vai ganhar alguns quilinhos. Mas existe também a possibilidade desse efeito reverso. Olha que bacana, gente. Então, eu quero te agradecer, Vicente Xerão. Falei certo agora? Xerão. Xerão. Muito obrigada, viu, por participar aqui do Fica a Dica de hoje. Orientando, também explicando e deixando as pessoas de casa entenderem um pouquinho melhor de como funciona todas essas questões da terapia holística. Muito obrigada, viu, Vicente? Eu que agradeço pela oportunidade de poder colocar para a população os benefícios da terapia, né? E me coloco à disposição para quem quiser experimentar, conhecer. Estou aqui, apto. Então, esse foi o Vicente Xerão. Aqui, para o Fica a Dica de hoje, eu espero voltar outras vezes, se o Vicente aceitar, para a gente fazer um Fica a Dica mais a fundo sobre cada questão, né? Que hoje a gente fez, assim, tipo, um resuminho, digamos assim, né? Pode ser, Vicente? Sim, com certeza. As portas estão abertas assim que vocês quiserem. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você de casa que nos acompanhou. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tanto quanto eu que estou aqui. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.